Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Rock in Rio, Itaucar, sempre presente é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Gente, que legal essa notícia que a assessoria de imprensa do Itaú mandou pra gente aqui Clientes do programa sempre presente poderá trocar seus pontos pelo Rock in Rio Card Com 19 mil pontos, clientes do programa de pontos do Itaú Unibanco poderão resgatar o seu ingresso para o Rock in Rio Card Clientes do programa sempre presente do Itaú Unibanco tem uma vantagem exclusiva para garantir a entrada na edição de 2019 do maior festival de música e entretenimento do mundo o Rock in Rio A partir de hoje, quem faz parte do programa utilizando 19 mil pontos poderá resgatar por CPF até 4 ingressos chamados de Rock in Rio Card Um comunicado sobre a vantagem exclusiva será enviado por e-mail e SMS aos clientes do programa de pontos do Itaú Unibanco patrocinador master do Rock in Rio Brasil 2019 Além de serem publicados conteúdos nas mídias sociais do banco Assim, eles terão a chance de evitar filas virtuais e poderão garantir seu lugar no evento antecipadamente Vale lembrar que na venda do Rock in Rio Card Da atual edição, que aconteceu em novembro do ano passado 198 mil Rock in Rio Cards foram adquiridos em menos de duas horas A venda ao público em geral será no dia 11 de abril O Rock in Rio Card equivale a um ingresso que garante a presença no evento no dia de preferência do cliente Será bem fácil resgatar o Rock in Rio Card através do sempre presente Basta acessar o site itaú.com.br barra fidelidade e no ambiente logado, clicar na categoria entretenimento A ação é válida de 22 de janeiro a 5 de fevereiro de 2019 ou enquanto durarem os estoques Os clientes poderão escolher o dia em que querem ir ao festival entre 6 de fevereiro e 14 de março de 2019 exclusivamente no ambiente do sempre presente Após a escolha do dia, o cliente receberá via e-mail as informações necessárias para a posterior retirada do ingresso O Rock in Rio 2019 ocorre nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro Com o programa sempre presente, os clientes Itaú Card acumulam pontos que podem ser trocados por desconto e recompensas É possível resgatar passagem aérea, CDs e DVDs, eletrônicos, eletrodomésticos locação de automóveis, assinatura de revistas, ingresso de cinemas e muitas outras opções Gente, que legal, né? Então quem gosta aí do Rock in Rio poderá ir esse ano através do Itaú Card trocando seus pontos 19 mil pontos já equivalem a um ingresso você pode pedir até 4 ingressos por CPF e escolher a data que você acha melhor para você Eu achei muito legal essa campanha do Itaú mandando essa notícia para a gente aqui divulgar para vocês do canal em primeira mão para vocês poderem ir ao Rock in Rio através do Itaú Card através dessa promoção aí do Rock in Rio Itaú Card, né? Então, você poderá trocar 19 mil pontos por um ingresso card, né? no Rock in Rio 2019 Então, quem sabe eu estarei aí com vocês e a gente vai se ver aí nesse grande evento que vai acontecer agora em 2019 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro Pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente à promoção do Itaú sempre presente no Rock in Rio 2019 no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus!